Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula de computação gráfica 3D aqui do site GFX Total. Meu nome é Daniel Kaspar e nesse vídeo nós vamos aprender como fazer um rigging mecânico de tesouras utilizando para isso o programa Autodesk 3ds Max. Para essa videoaula, principalmente, nós vamos aprender como verificar uma referência, como fazer uma breve análise da referência para poder criar o nosso rigging mais perfeito. Vamos aprender a modelar a nossa base do rigging, que será o objeto que nós vamos rigar. Depois, vamos aprender algumas dicas e técnicas, por exemplo, a edição de pivôs para gerar os eixos de rotação e também algumas correções. E finalmente vamos aprender como aplicar o rigging através de uma ferramenta de animação chamada Wide Parameters, que é muito bacana para você criar rigging automáticos ou rigging bem dinâmicos. Antes de começarmos esse vídeo e falar sobre tudo isso, eu já quero convidar você a participar do nosso canal clicando logo aqui abaixo no botão inscrever-se, ative as notificações e também deixe aquele apoio através do seu like. Lembrando que as notificações também podem ser ativadas lá no nosso site. Se você estiver nos assistindo pelo nosso site, tem um sininho no cantinho da tela e esse sininho é uma notificação para que você receba os próximos conteúdos que serão lançados aqui, tá bom? Bem, começando esse vídeo, vamos ver aqui a nossa referência para poder entender o objeto que nós vamos criar, o rigging. Então vamos visualizar aqui, eu já separei uma página da web e nessa página eu fiz uma pesquisa lá no Google Imagens com carrinhos hidráulicos, carrinhos de tesoura e eu encontrei aqui algumas imagens bem interessantes. Nessa imagem especial, vocês vão perceber que nós temos aqui um efeito de tesoura que vai levantar, vai suspender ou vai reduzir ou abaixar essa plataforma. Então esse efeito de tesoura aqui nada mais é do que uma extensão, quando nós temos a dobra do rigging e nós vamos ter esse efeito de elevação. Claro que nós temos vários outros itens aqui, por exemplo, eu tenho essa plataforma, essa base, eu tenho várias outras partes aqui do modelo, mas com as aulas de modelagem que nós já ensinamos, você consegue fazer isso aqui tranquilamente. Se você não assistiu as aulas de modelagem, volte aqui no nosso canal, dê uma olhada que eu tenho certeza que vai ser tranquilo para você criar essa base aqui. Isso aqui é bem simples, bem fácil. Bom, voltando aqui a falar sobre o nosso rigging, a única coisa que eu quero que vocês percebam aqui é que além da tesoura, nós também vamos ter movimentações na horizontal. Então eu tenho aqui o efeito da tesoura, basicamente aqui o efeito é um X, né? Nós vamos ter ali o efeito de fechamento da tesoura, mas eu tenho aqui uma das bases dessa tesoura fixa, onde nós vamos ter somente a rotação da tesoura, tem somente o efeito de rotação. E na outra base, além da rotação dessa outra base, nós também temos a movimentação, que vai ser para a direita e para a esquerda, tá? Estou só fazendo um rascunho aqui para ajudar um pouquinho, mas vocês vão entender exatamente daqui a pouquinho. Bom, a primeira coisa então que nós vamos fazer é criar essa base, esse modelo aqui, para a gente poder depois aplicar o nosso rigging. Então vamos lá no programa Autodesk 3ds Max e vamos fazer um modelo de exemplo aqui. Para esse modelo eu vou utilizar, por exemplo, um cilindro, vou criar aqui um cilindro na nossa vista front, botão F4 para visualizar o wireframe e agora eu vou tirar o Height Segments, vou deixar aqui em um somente, em Cap Segments vou colocar dois e em Sides vamos colocar oito lados, para deixar o nosso objeto bem simplificado. Depois de feito isso, vamos aplicar um modificador Edit Poly a esse modelo. Então eu tenho aqui o Modify List, todos esses botões que estão aqui estão dentro da nossa lista de modificadores, você pode procurar aqui através da ordem alfabética e eu vou vir aqui em Edit Poly. Então eu tenho aqui o modificador Edit Poly e temos aqui a edição do nosso objeto. Agora eu vou selecionar essa lateral ou uma das laterais aqui qualquer, vamos selecionar esses quatro pontos aqui pressionando o botão Ctrl e a nossa face do polígono e vamos aplicar um Extrude. Vou aplicar um Extrude aqui com um valor bem baixo e em sequência vamos selecionar aqui o eixo X e vamos movimentar. Depois de feito isso, vou deixar aqui um pouquinho mais distante, aqui está bom, vamos selecionar esse Vertex aqui no meio, selecionei o Vertex e vamos aplicar o modificador Symmetry para gerar a simetria desse cilindro. Então vamos aqui na letra S, Symmetry e ele vai gerar a nossa primeira simetria. Agora eu aplico mais um modificador Edit Poly, seleciono esse ponto central aqui do nosso cilindro e aplico mais uma simetria. Então vamos aqui em Symmetry, selecionamos o modificador Symmetry e aplicamos um Flip. E veja que nós temos aqui os dois lados agora do eixo. Depois de feito isso, vamos voltar lá no nosso primeiro modelo, vou apagar aqui as modificações, vou pegar esse cilindro aqui selecionando toda essa parte ou essa face, aplicamos um novo Extrude ou uma nova extrusão, essa extrusão eu vou levar mais ou menos até esse ponto aqui, posso tirar a seleção, e agora eu aplico novamente a simetria, o Edit Poly e a simetria novamente. Então veja aí que nós temos esse resultado. Logo acima dessa última simetria, eu vou aplicar mais um modificador Edit Poly, depois vamos selecionar os pontos de Vertex do centro e finalmente vamos aplicar mais uma simetria. Nessa simetria eu vou aplicar a direção Z e vejam que nós temos essa base agora. Depois de feita essa base, eu vou aplicar mais um Edit Poly logo acima aqui, e vejam que nós temos aqui uma camada toda feita de edição, tá? E temos esse primeiro objeto aqui que eu vou chamar de objeto A. Então vamos vir aqui no cilindro e vou colocar como objeto A, só para identificar melhor. Perfeito, agora eu vou criar mais um objeto, então vamos selecionar, vamos movimentar aqui para a lateral. Nesse segundo objeto eu vou selecionar todas as faces do meio, os polígonos. Vamos selecionar também esses pontos de Vertex, no meio aqui eu vou pressionar o botão Ctrl e vou selecionar todos eles. E vou fazer aqui uma espécie de um eixo, observem que o eixo foi criado aqui, o buraco desse eixo, né? Por fim, vamos selecionar aqui as duas bordas e eu vou aplicar uma ponte nessa borda. Então vamos aqui em Bride e vejam que ele vai fechar a parte de dentro. Faço o mesmo procedimento aqui e o mesmo procedimento no final, selecionando as duas bordas e aplicando o Bride ou a ponte. Para finalizar, eu vou aplicar novamente a simetria nesse objeto, só que antes eu vou posicionar ele aqui, mais para dentro aqui do nosso modelo. Vou trocar o nome dele de objeto B, colocamos aqui já como objeto B. E agora sim, vamos vir aqui na simetria do nosso modelo, vamos mais uma vez selecionar o modicador Symmetry. E com essa simetria marcamos o eixo Z e selecionamos para finalizar o espelhamento da simetria e posicionamos um pouquinho mais distante, para dar esse efeito aqui para a gente, tá? Vou trocar a cor dessa peça também, para que vocês não confundam, já que nós temos duas peças aqui agora. Eu tenho uma peça azul e a outra peça verde. A peça verde vai ser o nosso objeto A e a peça azul o nosso objeto B. Bom, criamos aqui as duas peças, agora eu vou centralizar o ponto pivô dessas duas peças, então vou selecionar as duas peças, vamos aqui em Hierarquia, Effect Pivot Only e Center to Objects. E ele vai centralizar o pivô dessas peças. Outra coisa que eu quero fazer também é deixar o eixo Z para cima, para que fique tudo padrão aqui na nossa viewport. Então vamos clicar em Align Toward, para poder alinhar certinho aqui os dois objetos. E agora o eixo Z já está para cima, tá? Bom, tenho aqui os meus dois objetos bases e agora eu posso já começar a fazer a nossa animação do eixo. Então vamos mais uma vez aqui voltar a atenção ao nosso objeto. Observem que como eu falei lá no início, nós temos essa base fixa que vai rotacionar, né? Nós temos esse ângulo aqui inicial. Então já vou fazer uma animação desse mesmo ângulo. Para a gente poder animar esse ângulo com mais facilidade, eu vou ativar a nossa ferramenta Snap Toggle. Snap Toggle ativada, o nosso mouse vai travar em todos os pontinhos. Vamos habilitar a edição do ponto pivô. E agora eu vou travar esse pontinho bem aqui no eixo de inclinação. Então vamos deixar aqui bem no centro. Agora eu posso sair da edição do nosso pivô e posso desabilitar o Snap. Vamos rotacionar aqui para ver como que está o eixo de rotação. Perfeito, temos aqui já o eixo. Nesse segundo objeto, eu não vou deixar o eixo do outro lado, que geralmente é o que deveria ser feito. Por quê? Nós temos uma movimentação aqui que vai recolher o nosso objeto. Eu já mostrei para vocês antes, mas nós temos esse efeito aqui como eu já falei. Resumidamente, toda vez que eu recolher uma tesoura, pode ser essa parte aqui, e a outra, além de rotacionar no sentido oposto, ela também vai movimentar aqui nessa base, onde nós temos uma espécie de enrolamento. Então vamos lá, como que eu vou fazer isso? Esse objeto B aqui, eu vou deixar a rotação bem no meio. Não vou movimentar, não vou deixar aqui da forma que está. Já nesse objeto verde, eu deixei a movimentação, como vocês viram há pouco, nesse canto, no nosso lado esquerdo. Agora eu vou fazer uma animação. Então eu vou ativar o nosso Auto Key, vamos até o frame de número 30, e vou rotacionar esse objeto. Posso rotacionar aqui mais ou menos 80 graus. Então eu vou colocar aqui menos 80 graus no eixo Y, e observem que a rotação aconteceu. Agora, o que eu vou fazer aqui, é com que esse objeto, nosso objeto B, rotacione na mesma inclinação que nós aplicamos a esse objeto. Ou seja, 80 graus. Para a gente poder fazer isso de forma dinâmica, eu vou utilizar uma animação chamada Wire Parameters. Vamos aqui em Animation, Wire Parameters, e vamos ativar aqui o Wire Parameters. Quando eu clico em Wire Parameters, ele vai perguntar o que eu desejo transformar com esse Wire. Eu vou colocar a rotação. Qual direção da rotação? O eixo Y. Então eu marquei o eixo Y, e agora eu vou definir qual objeto vai obedecer esse Wire Parameters, ou essa rotação, que será o objeto B. Então eu cliquei nele, Transform Rotation Eixo Y. E a partir desse momento, nós temos essa janelinha para poder controlar o nosso eixo de rotação. Tudo que eu tenho que fazer agora, é travar esses dois objetos, porque até então, não tem nada acontecendo. Então vamos vir aqui no travamento do eixo Y com o eixo Y do objeto A em relação ao objeto B. Eu vou colocar aqui nas duas direções, e eu vou colocar um Connect, para poder conectar os dois objetos. Observem que a partir de agora, os dois objetos rotacionam. Tem uma rotação aqui dos dois modelos. Vamos colocar aqui no ponto 0, ou na animação 0. Vou fazer aqui um Select and Link do meu objeto B ao meu objeto A. Então eu linquei aqui o objeto azul, no verde, e vamos rotacionar mais uma vez. Agora, observem que essa rotação não está na direção correta, porque eu preciso rotacionar ela numa direção oposta. Então, mais uma vez, eu vou selecionar o meu objeto B. Vamos dar aqui um Refresh, para poder atualizar. Vou selecionar aqui os dois controladores no eixo Y de rotação, e vou colocar aqui o nosso objeto B com menos Y Rotation. Então eu coloquei menos Y e damos um Update. E depois de feito isso, fazemos aqui mais uma vez a animação, e observe que o objeto já está rotacionando. Agora, nós temos um problema aqui, que é mais matemático do que de animação. Quando esse objeto está rotacionando para a direita, o meu outro objeto B está rotacionando para a esquerda, ou vice-versa. Só que, nesse caso, eu preciso duplicar o valor da rotação. Ele tem que rotacionar duas vezes mais rápido. Então, através aqui da nossa expressão, eu vou colocar vezes, o sinal aqui de vezes, 2. Então eu coloquei vezes 2, damos um Update, e observem que agora a animação vai acontecer. Temos aqui, então, a tesoura acontecendo. A partir desse momento, o que eu vou fazer aqui é uma cópia desse objeto. Então eu vou pegar esse objeto aqui, vamos pressionar o botão Shift, e vamos copiar esses dois objetos, vou deixar mais ou menos aqui, e ainda assim temos o efeito de rotação acontecendo. Só que nesses dois objetos de cima, eu vou tirar o nosso Wire Parameters. Então eu vou selecionar aqui os dois objetos, vamos selecionar aqui, primeiro aqui através do objeto A, que é o objeto verde, e damos um Refresh. Vamos lá no objeto B e damos um Refresh. Procuramos o eixo de transformação Y de ambos, e vamos fazer aqui o desligamento do nosso Wire Parameters. Então achei aqui o eixo Y de rotação, vamos desconectar os dois, então a partir de agora, esses dois objetos de cima não vão mais obedecer. Aqui acabou que a nossa animação que está executando aqui, então vamos fazer aqui mais uma vez, e observem que agora, ainda temos a rotação desse objeto azul acontecendo. Deixe-me ver por que aqui que ele não desconectou. Objeto azul. Ah sim, tem uma rotação aqui, a animação desse objeto. Vamos tirar aqui agora, então vou tirar aqui através do Delete, e agora sim, perfeito. Como nós vimos lá no início, eu fiz a rotação desse primeiro objeto com 80 graus, ou menos 80 graus. Nesse caso, eu vou fazer a mesma coisa aqui acima, vamos rotacionar primeiro aqui, menos 80 graus, vou travar aqui através do Snap Angle, vamos fazer menos 80 graus, e faço aqui com o azul, o menos 80 graus também, para reposicioná-lo. No caso aqui, o dobro de 80 graus, que daria 160 graus. Então temos esse efeito aqui de inclinação. Agora, eu vou posicionar esse objeto um pouquinho mais abaixo, vou deixar mais ou menos nesse local aqui. Vamos lá na vista front, para poder centralizar melhor, e eu vou centralizar os dois objetos aqui, para que eles fiquem bem alinhados. Então vou deixar aqui bem no meizinho, certinho, tá? Bom, feito isso, observem que a animação continua na parte de baixo. O que eu vou fazer agora, é com que esse objeto azul de cima, rotacione igual ao azul de baixo. E esse objeto verde de cima, rotacione da mesma forma que o objeto verde de baixo. Então eu vou selecionar aqui o objeto verde, vamos vir aqui em Animation, Constrain, e vamos aplicar um Orientation Constrain. Agora, eu vou linkar nesse objeto verde de baixo, e quando eu rotacionar, ambos vão movimentar. Vou fazer o mesmo no azul, vou fechar essa janelinha do Air Parâmetros, não precisamos mais. Vamos aqui em Animation, Constrain, Orientation, Constrain, e azul com azul, tá? Agora vocês vão perceber, porque é importante separar as cores, né? Durante o Rig. Vamos executar mais uma vez a nossa animação, e observem que o nosso objeto agora está animando perfeitamente, mas ele não acompanha o efeito de elevação. Para poder acompanhar o efeito de elevação, eu vou voltar para o frame de número 30, e vou linkar esse objeto verde no azul, através da ferramenta Select and Link. Então eu vou simplesmente linkar o verde no azul. A partir de agora, observem que nós temos o efeito aqui de tesoura. O próximo passo é só copiar esse objeto algumas vezes. Então eu vou lá na vista Front, vamos selecionar aqui o Select and Move, pressionamos o botão Shift, e copiamos. Vou deixar aqui mais ou menos nessa posição, vamos ver aqui como que está agora. Posicionei, ok. Agora fazemos lá na vista perspectiva, o botão P, fazemos a animação mais uma vez. Observem que a animação ocorre de forma errada. Por quê? Porque esse objeto verde estava conectado aqui. Logo, esse outro objeto verde também está conectado aqui. O que eu vou fazer aqui é só conectar ele novamente, só que no objeto abaixo dele, no azul no caso. Agora eu faço a animação mais uma vez. No caso aqui eu conectei no frame de número 29, eu tenho que conectar ele na verdade no frame de número 30, mas eu acredito que aqui não vai deformar muita animação não. Vamos só aqui na vista Front, para ver, realmente saiu um pouquinho, mas eu vou consertar aqui manualmente. Bom, observem que agora a tesoura está funcionando perfeitamente. Tudo que eu tenho que fazer aqui agora é criar uma base para poder controlar a nossa tesoura, que seria no caso o carrinho, né? Vocês vão ver aqui que nós temos esse carrinho de exemplo que nós mostramos aqui. Eu vou criar aqui então uma base que vai controlar para que eu possa levar essa tesoura para onde eu quiser. Então vamos pegar aqui, por exemplo, um shape do tipo retangular. Vamos criar esse shape lá na vista Top, botão T. Vou posicionar o shape aqui dentro dessa área. Inclusive eu vou fechar ela para aproveitar a área por completo. Agora vamos ativar esse shape aqui através do Enable em Render. Enable Viewport, ou somente em Viewport também funciona bem. Aumentamos o Thickness. Vou trocar a cor dele para não gerar confusão. Vou deixar aqui vermelho. Então trocamos a cor aqui do nosso shape. E vejam que ainda temos a animação do nosso objeto. Agora eu vou tirar essa animação aqui. Vamos deletar os keyframes. E eu posso fazer essa animação manualmente. Então controlando aqui através do modo manual eu consigo movimentar o efeito aqui da nossa tesoura. Agora para que eu possa movimentar essa tesoura na minha cena com certa liberdade, eu vou linkar essa tesoura na base. Então vamos pegar aqui o Select Link. Vou linkar na base do shape. E com o shape eu vou controlar. Então eu posso rotacionar essa tesoura. Posso posicionar ela aonde eu quiser. E toda vez que eu quiser executar a animação da tesoura, eu venho aqui através do eixo local da rotação e faço aqui a rotação da tesoura. Vamos voltar aqui para a posição inicial. Vou zerar aqui os valores. Zerei os valores de posição e de rotação também. Aqui eu tenho que deixar novamente como View para poder zerar os valores. Perfeito. E agora vamos fazer aqui uma pequena animação. Então lá no frame de número 30, mais uma vez, vamos posicionar aqui primeiro o nosso objeto recolhido. Vou desmarcar a opção Snap. Vou poder recolher perfeitamente aqui. Vejam que aqui já está quase certo. Vamos lá na vista front para fazer os últimos pequenos ajustes. Aqui eu tenho que deixar ele bem próximo. Vou vir aqui através do controlador. Perfeito. Vejam que recolhemos aqui o nosso elevador. Agora eu vou ativar o Auto Key e vamos subi-lo, fazendo o efeito aqui da elevação. Fiz o efeito da elevação. Posso desmarcar o nosso Auto Key e temos aqui a nossa tesoura. Bem, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado de mais essa videoaula. Uma videoaula mostrando um pouco mais sobre características de Rigging, especificamente falando sobre Rigging mecânico. A partir de agora, é só você utilizar a sua criatividade para aplicar a uma infinidade de objetos que podem ser rigados e animados para que você possa fazer apresentações ou até mesmo brincar um pouquinho com a animação. E ficamos por aqui. Espero que você tenha gostado de mais essa videoaula. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ative as notificações e também deixe aquele apoio através do seu like e compartilhando nossos vídeos em suas redes sociais. No mais, eu vou deixar aquele grande abraço a todos e espero ansioso pelo próximo video aqui no nosso canal GFX Total. GFX Total.